E aí, torcida Tricolor! Olha só, rapaz, notícia aí que pegou todo mundo desprevenido. Bom, eu particularmente até vi algumas coisas, mas eu não sabia sobre a saída desse jogador que a gente vai comentar aqui e me deixa um pouco mais preocupado ainda para uma posição que o Fluminense... vai ser complicado. Outra coisa também, vamos falar sobre John Ares aqui nesse vídeo. O Abel enxerga John Ares em mais de uma posição. Será que isso é possível? Será que não? O que está acontecendo? A gente vai conversar aqui nesse vídeo. E claro, vamos falar dessa notícia aí, rapaz, que pegou todo mundo desprevenido, notícia surpresa. Não esperava por isso não, mas antes eu só pedi para você se inscrever aqui na Hora do Flu, deixar o gostei também, ativar o sino Tricolor para todas as notificações, que é muito importante e ajuda muita gente. Falta bem pouco para a gente alcançar aí 41 mil inscritos. Então, vai lá, se inscreva, bom que você não vai perder nada em relação à Fluminense. Tá, meus queridos amigos? Vamos lá. Antes de falar dessa notícia aí, dessa notícia... é. Vamos falar de John Ares primeiro, tá? O que aconteceu? O Abel também falou sobre John Ares, tá? E Abel agora acredita que John Ares pode atuar em outras posições. E é disso que a gente vai conversar agora, né? Será que isso é possível? Será que não? Bom, uma coisa que a gente tem que levar em consideração aqui é que o próprio John Ares, no jogo contra o Bangu, ele não foi nem relacionado. O Abel levou quase sete volantes e nem relacionou o John Ares, né? É engraçado que no jogo contra o Madureira, relaciona ele, ele faz o gol da vitória do Fluminense e no jogo agora contra o Aldax, ele entra como titular e agora o Abel fala que acredita que ele pode atuar em várias posições. Engraçado, né? Na primeira partida, o jogador foi meio escanteado e agora o Abel já acredita até mais de uma função para poder encaixar o John Ares. Abre aspas aí para o nosso querido Abel que vai dizer o seguinte O jogador que você citou, incrível, a utilidade dele no jogo passado Jogamos por dentro do campo, acho que tem um rendimento melhor, né? Então, esse jogador que ele está falando é o John Ares Ele está dizendo que ele acredita que John Ares, pelo meio, rende melhor, tá? E aqui eu consigo discordar completamente do Abel O John Ares teve toda a dificuldade no ano passado quando ele foi atuar ali por dentro armando o jogo Ele não sabe fazer isso, tá? Deixou muito claro, você viu, você lembra do ano passado, né? Lembrando que no Controldax ele também jogou assim e também não rendeu Então, o que eu acho que o melhor lugar para John Ares, tá, pessoal? É aberto pela esquerda, vindo para o meio para armar o jogo Mas não centralizado Quando você coloca centralizado, para mim, John Ares tem muita dificuldade, tá, pessoal? E isso, né, de agora, do começo, do trabalho, do Abel, agora não Isso já é algo que a gente já está vendo, ó Desde o ano passado, tá? O melhor momento de John Ares no Fluminense Foi quando ele chegou, né, e jogou aberto pela esquerda Então, não que ele seja um ponta Mas, de qualquer forma, ele é um meio campista que joga aberto Ali, para mim, é o melhor lugar para John Ares, tá? E o Abel continuou falando o seguinte Fez, durante um determinado momento, um segundo volante bem É um jogador de muita velocidade, agressividade, tecnicamente bom Teve aquela jogada que ele fugiu, né? Saiu de cara a cara com o goleiro, mas não conseguiu chutar Ficou ali provado que ele sentiu um pouco de ritmo de jogo, estava cansado É um jogador que está tendo uma utilidade muito grande Eu acho que o Abel Aqui, eu acho que a leitura de jogo do Abel Não está muito afiada mais, cara Eu acho que o Abel, às vezes, ele dá uma viajada, sabe? Porque, imagina Pegar a John Ares para jogar de volante De segundo volante Sendo que nem mais na frente ele consegue atuar no meio Né? Acho que, para mim, não é o melhor para se tirar de John Ares Acho que, se você fizer isso A chance de você queimar o jogador é muito grande E a gente sabe, meu filho, que o Fluminense é pressão Não tem essa, não tem para onde fugir E o jogador jogando onde ele não se sente confortável Ou onde ele não rende, não seria interessante Acho que o Abel viaja aqui Quando ele acha que o John Ares seria ali Um bom segundo volante Não sei, testa Sabe, Abel? Testa Mas, de qualquer forma, eu não consigo enxergar o John Ares ali, não Se for bom, ok Melhor para o Fluminense Vai ter mais uma peça do que apenas o Iago Mas, mesmo assim, eu não faria isso, não Não acho que o John Ares, ele tenha esse poder de roubar bola Ou ajudar muito na marcação, tá, pessoal? Não vejo muito isso em John Ares, não Acho que é um jogador mais para escape mesmo Mas isso aí já é a minha opinião Mas, e aí? Você concorda com o Abelão? Você acha que o John Ares consegue atuar centralizado no meio de campo? E também de segundo volante? Coloca nos comentários a sua opinião É, meu especialista Coloca aí, meu especialista Quero saber o que você acha E o que você está vendo disso tudo aí, né? Lembrando mais uma vez Que a gente vai para essa notícia que surpreendeu todo mundo Mas, vou te pedir para você deixar o gostei Lembrar aqui, também no meio do vídeo É importante, se inscreva aqui no canal Falta pouquinho para alcançarmos a marca de 41 mil inscritos Então, deixa o gostei aí Porque você vai sempre ajudar o seu amigo Que está todo dia Trazendo três vídeos aqui No YouTube Para você Então Um tricolor ajudou o outro tricolor Rapaz, clica aí Vamos lá A notícia que pegou todo mundo de calça reada Mentira Eu acho que isso aí é um termo que a gente usa assim, antigo, né? Foi a saída de Danny Bolt do Fluminense Saiu Danny Bolt Nós tomamos um susto, né? Porque foi publicado no BID A rescisão contratual do Danny Bolt Danny Bolt Que tem 22 aninhos, né? Pessoal Era um jogador muito promissor Um jogador que a gente queria muito ver no Fluminense Não sei se não se firmou por causa disso Por causa daquilo Eu estou sentindo um cheiro de treta no ar Tá? Já adianta aqui para você, tá? Eu já acho que tem alguma tretinha aí Para o Danny Bolt ter deixado o Fluminense agora Por quê? Danny Bolt joga de lateral direito Uma das posições que a gente mais passa dificuldade no Fluminense atualmente Né, pessoal? Tu não acha? Hã? É dificuldade lateral direito Então, Danny Bolt, querendo ou não Poderia ser um escape para a gente Jogador de 22 anos Já não é um menino E você poderia utilizar Porém, saiu hoje no BID A rescisão contratual Lembrando, como eu já disse O contrato do jogador era até o fim de 2022 Lembrando que em junho ele já poderia assinar um pré-contrato Tiagão, e aí? O que foi? Para onde que ele vai? Bom, vamos com calma Ainda não foi divulgado o time que o Daniel vai jogar Mas ele já confirmou realmente que está de saída do Fluminense Isso me fez lembrar Uma notícia que a gente trouxe para vocês há um tempão atrás Que Danny Bolt interessava o Atlético Paranaense Beleza? Vai dizer que a informação É... A informação aqui Deixa eu ver... Isso Vinícius Furlan Deu essa informação Que o Atlético Paranaense tinha um interesse No Danny Bolt Então eu acredito que ele esteja indo para o Atlético Paranaense Agora Ele rescindiu o contrato do Fluminense? Tipo, o Fluminense não vai ganhar nada com isso? Sério? O Fluminense só abriu mão do jogador? Isso está muito esquisito, pessoal De verdade Acho mesmo que deve ter alguma treta aí De verdade Deve ter alguma coisa E claro Descobrindo o que seja Vou estar aqui para gravar vídeo para você Mas de qualquer forma Se você lembra do Danny Bolt e pensou Pô, ainda tem Danny Bolt Quem sabe o Danny Bolt não assume o Atlético Paranaense? Esqueça Porque ele saiu do Fluminense Foi publicado hoje A rescisão contratual do jogador Pegou todo mundo assim de surpresa Né? E ninguém esperava por isso Ele tinha realmente Contrato até o fim deste ano Mas a gente sabe que poderia rolar uma renovação Ou algo do tipo Ainda mais o Fluminense vendo que outro clube Já estava interessado no jogador Foi bem esquisito, né? Mas a informação é essa Sem Danny Bolt para o Fluminense Aonde eu digo Iremos sofrer com essa lateral direita No ano de 2022 Eu estou falando sério E eu já estou avisando isso Antes da temporada começar Que a gente tinha que contratar A lateral direita E ninguém nem tchumpa a mim E eu estou falando, tá? Lembrando que eu estou com essa camisa hoje Em homenagem ao nosso querido Fábio E Fábio, hein? É o melhor goleiro do Brasil Fábio Claro, tem que homenagear o Fábio Jogando no Fluminense é absurdo Deu muita confiança para a gente E segurança no jogo contra o Dax Em homenagem ao Fábio aqui Tamo junto, Fábio Vou botar 12 Fábio aqui Vou botar desse cara Eu sou fã Beijo no seu coração Eu sou o Thiago Ferreira E aí? Gostou dessa notícia do Bolt? Sem Danny Bolt no Fluminense Rapaz! É, isso aí Fiquem todos bem E tchau Valeu, pessoal Ó Tá sentindo? Sentindo não? Cheirinho de treta? Certeza Espera Espera que daqui a pouco Aparece aí Valeu Tchau